Uma boa tarde para todos, a paz do Senhor para os irmãos. Queria falar um texto da Bíblia Sagrada, onde diz assim, Efésios 2, 8. A nossa salvação, ela não vem pelas obras, ela é dão de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia é clara em falar que não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Temos que ter fé para ter a nossa salvação. E a fé também é dão de Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E a fé, ela é acompanhada de obras. Porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, assim falai e assim procedei. Então, quando falamos, temos que praticar aquilo que falamos. Porque temos a fé em Cristo Jesus e as obras sem Cristo Jesus não traem salvação. Mas quando temos Cristo Jesus pela fé, a fé, ela é acompanhada de obras, mas não se importa. E quando temos a fé em Cristo Jesus, então, as obras de salvação, ela nos acompanha. A bondade, o amor, a fé, a beniguidade, o amor, a paz. Tudo isso nos acompanha e isso testifica em nossas vidas que temos fé em Cristo e somos filhos do Deus vivo. Então, essas eram as palavras que eu tinha para falar neste momento. Graça e paz da parte do Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para nos dar vida e vida com abundância. Uma boa tarde para todos e a paz do Senhor para os irmãos. É isso aí, glórias a Deus.